Dizem que sou conquistador Vem gravar o eco de umas notas Que sempre me emocionam quando não estás ao meu lado A eterna melodia nascida para recordar O sabor dos teus lábios e o dourado do sol por Na cor desses teus olhos feita a luz sempre a mudar A eterna melodia, minha doce companhia A eterna melodia que repito sem parar Recordo a nossa história sem história para contar E que enche de harmonia esta triste solidão A eterna melodia do amor feito canção Pode haver outros que talvez Pusessem o mundo a teus pés E te oferecessem as estrelas Eu te amo e sempre te amarei Nada é capaz de separar Quem nasceu para se amar Seguimos sempre unidos A eterna melodia que fala aos nossos sentidos A eterna melodia nascida para recordar O sabor dos teus lábios e o dourado do sol por Na cor desses teus olhos feita a luz sempre a mudar A eterna melodia, minha doce companhia A eterna melodia que repito sem parar Recorda a nossa história sem história para contar E que enche de harmonia esta triste solidão A eterna melodia do amor feito canção A música de Mozart que eu tanto admirava Hoje sinto com tristeza que já não me diz nada A eterna melodia nascida para recordar O sabor dos teus lábios e o dourado do sol por Na cor desses teus olhos feita a luz sempre a mudar A eterna melodia, minha doce companhia A eterna melodia que repito sem parar Recorda a nossa história sem história para contar E que enche de harmonia esta triste solidão A eterna melodia do amor feito canção A eterna melodia nascida para recordar O sabor dos teus lábios e o dourado do sol por Na cor desses teus olhos feita a luz sempre a mudar A eterna melodia, minha doce companhia